Música Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Então amores, eu estou muito, 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 muito feliz Eu quero começar esse vídeo agradecendo a cada um de vocês que me encontrou na Beauty Fair Gente, a Beauty Fair foi maravilhosa, eu pude encontrar pessoas que me assistem Eu encontrei pessoas da Paraíba, de Fortaleza, que eu jamais imaginaria, gente, que me assistia Sabe assim, conhecer cada um de vocês, pra mim foi um incentivo muito grande de continuar no YouTube Porque às vezes a gente grava vídeos e tal, às vezes não tem retorno tão rápido assim E às vezes a gente pensa em desistir, né, mas o carinho que vocês transmitem pra gente Os comentários que vocês deixam aqui nos vídeos Isso só incentiva a cada dia mais a gente grava vídeos E, ai, gente, tô me emocionando, tá, mas desculpa Eu queria agradecer do fundo do meu coração, que Deus abençoe a vida de todos vocês Eu não vou lembrar o nome, gente, porque foi muita gente que me parou lá na feira Que pediu tirar foto comigo, que me abraçou, que me deu um beijo Então isso foi muito importante pra mim Eu pude reencontrar pessoas queridas, tá Então, gente, eu só peço uma coisa Que Deus abençoe a vida de vocês cada dia mais E que juntos nós possamos crescer cada dia mais Você que tem um canal que tá começando agora Não desista, continue Eu também não tenho um canal tão grande assim Mas eu creio que vai crescer com a ajuda de vocês Então, meus amores, aquele beijo especial pra todas e todos que me confiam lá na Beauty Fair Pra você que lembra de mim, pra você que tira um tempinho do seu dia Pra assistir o meu vídeo, comentar um vídeo meu Então, eu peço que Deus abençoe muito a sua vida, tá Um beijo Agora vamos ao vídeo Que é o terceiro vídeo do Divando na 25 Esse grupo, gente, já está fabuloso Os vídeos estão tendo um bom alcance de visualizações Graças a vocês, claro E eu vou deixar o canal de todas as meninas que estão no grupo Aqui no box de informações, tá E o tema do vídeo de hoje é Dicas de lojas na 25 Então, esse tema foi sugerido pela Natasha Um beijo, Natasha Encontrei a Natasha e a Rola na Beauty também Estavam lindas E, gente, eu vou indicar pra vocês sete lojas, tá Que vocês vão amar Eu vou deixar o endereço Vocês sempre perguntam o endereço das lojas Então, eu vou deixar o endereço pra todos vocês, tá bom? E vou mostrar alguns itens que eu compro nessas lojas, tá Então, como nós estamos em seis agora, se não me engano No grupo, saíram algumas pessoas, infelizmente Por motivos pessoais Então, eu acho que nós vamos acabar repetindo as lojas Mas tudo bem A gente vai mostrar, acho que coisas diferentes Afinal, cada um tem seu gosto, né Então, vamos lá Eu vou começar pela Fifi, tá Primeira, a Fifi sempre vai ser, tipo, uma das campeãs Então, tipo assim, a Fifi, gente, ela é uma loja Na verdade, elas são quatro lojas, né, 25 Vou deixar o endereço aqui na tela Pra vocês verem, tá E, tipo, uma das coisas que eu mais gosto de comprar na Fifi É... Pincéis Estilo esse aqui da Macrylan Ele é um duo fiber, tá Eu não sei a numeração dele Mas ele é dessa linha pretinha com dourado Então, quando você vai na Fifi Você encontra os pincéis da Macrylan com facilidade Porque ela tem uma gama Tem uma variedade de pincéis da Macrylan Então, eu gosto bastante De comprar pincéis da Macrylan na Fifi, tá, gente? Então, a Fifi tem uma variedade Tem pincéis, maquiagem, acessórios, bolsa É, necessaire, cadernos Tem de tudo Brinquedo Então, eu acho que eu preciso super ir na Fifi, tá, gente? Agora, vamos pra segunda loja É a XBZ Presents A primeira loja que eu conheci na 25 Quando eu comecei a comprar maquiagem Foi a XBZ Presents, tá? Vou deixar o endereço na tela Todas eu vou deixar o endereço na tela pra vocês, tá, gente? E, é... A XBZ Presents vem de maquiagem Vem de coisas de decoração Então, eu gosto muito de lá E lá vem de acrílicos também Então, o que eu vou mostrar pra vocês É um item de acrílico Ó, ele é um acrílico de... Pra... Porta batons E esse aqui, ele cabe, gente Deixa eu ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cabe 27 batons, tá? Dentro desse acrílico E ele fica assim, todo organizadinho Se eu não me engano Eu paguei nesse aqui Com... Pra 27 batons Acho que uns 19,90 Acho que compensou super Porque na internet ele é vendido bem caro Então, se você quer comprar aqui acrílico Passa lá na XBZ Presents Porque eu acho que o preço deles é bom E vale super a pena, tá, gente? Agora, a terceira loja que eu tenho que tirar pra vocês É a Mauro Bijus Com certeza A Mauro Bijus Vocês tem que passar Principalmente quem gosta de acessórios Porque a Mauro Bijus Tem uma gama de acessórios Muito grande Anéis, pulseira, colar Brinco Tá, nada Tem tudo lá dentro, gente Tem maquiagem Tem acessórios pra cabelo Lenço Tem coisas Tem relógio Tem coisas pra tatuagem Tem pessoas que usam piercing Então, tipo Tem muita, muita, muita coisa É uma loja bem variada Fica no shopping Porto Geral E eu... Eu gosto muito de ir na Mauro Bijus Pra comprar acessórios de cabelo Porque como eu faço muito penteado Então, eu compro os acessórios de cabelo Tipo esses aqui, assim, ó Tá vendo? Ó, eu compro bastante Esse... Cada um desses aqui foi R$1,60 Esse é aquele que você coloca, assim Foi R$1,60 Tem esses aqui também De pérolas, ó Tá vendo? Eu adoro Esse aqui foi baratinho também Deve ter sido uns R$4,00 Essas aqui também, ó Tá vendo? Assim Ela é tipo uma... Deixa eu dar um foco pra vocês verem Que eu acho que vocês não estão vendo direito, gente Deixa eu dar um foco nele aqui pra vocês verem Ó, tá vendo? As brisilhinhas assim, ó Lindas, tá vendo? Ó Deixa eu dar um foco nessa outra Que que daí vocês conseguem ver melhor Ó, tá vendo? Eu adoro comprar eles Porque eu sempre faço noivo Sempre faço penteado Então, é... Sempre tem que estar na minha mão Sempre tem que estar perto de mim Na penteadeira do salão Porque é um produto que eu sempre uso São acessórios de cabelo Porque eu faço muito penteado, tá, gente? Então, passa na Mauro Bijus Se você quer cabeleireiro E você quer comprar Acessórios de cabelo variados Vai lá na Mauro Bijus É... Agora a quarta loja Que eu tenho que indicar pra vocês É a Navarro A Navarro foi a Rosana Pra Cidade Feminina Que tá no grupo que me indicou É uma loja maravilhosa Ela vende maquiagem Pra quem é manicure, gente Tem que passar lá Porque as promoções de esmalte São maravilhosas E o que eu gostei de comprar na Navarro Que ela tem uma variedade de paletas Foram essas paletas aqui Da... É... Luizans Que eu vou até fazer um... Vou até colocar o vídeo De... Resenha delas Tá? Foi R$18,90 R$18,50 cada uma Então, acho que vale super a pena As paletas lá na Navarro São muito baratas Agora, a quinta loja É a Bela Cosméticos Toda vez que eu compro Alce, vocês perguntam O endereço da loja Tá? Então, eu vou deixar pra vocês O endereço da loja Que eu compro Alce É a Bela Cosméticos Fica no... Na Galeria Pajé Tá, gente? Então, esse Alce Lindinho aqui Eu compro lá Com meu amigo Por uns R$35,00 Mais ou menos Tá? E ele vende também O kit completo Da última vez Eu paguei R$80,00 No kit Então, acho que vale super a pena Você ir lá na Bela Cosméticos Conferir Não tem parceria Não estou sendo paga Pra falar isso, tá? Mas a lojinha dele É boa mesmo, tá, gente? É... Agora, a sexta loja É a Bendita Seja Gente, a Bendita Seja Ela tem uma gama De adesivos De cadernos De acessórios Enfim A loja é bem vintage E eu adoro E uma das coisas Que eu gosto de comprar Na Bendita Seja São adesivos Para celular Ó, vou dar um foco Nesse aqui Eu amo Esse aqui Ele é tipo estilo London, assim, sabe? Tem os Os guardinhas, assim Então, eu adoro Ele é pra colocar No celular Então, acho que vale super a pena E é baratinho Acho que é R$1,50 R$2,00 Cada cartelinha dessa aqui Agora, a última loja Que, na verdade, é um shopping É o Shopping 25 Lá dentro do Shopping 25 Você encontra de tudo Victoria's Secret Bolsas Blusas É... Sapatos Óculos Chapéus Acessórios Você encontra de tudo No Shopping 25 Então, não é a loja só Vou falar o shopping Como um todo Porque são vários boxes Que você encontra de tudo E o que eu mais gosto De comprar lá É óculos, gente Claro Esse modelo aqui É o So Hero Da Dior Eu adoro comprar Ele é réplica de primeira linha Paguei R$50,00 nele Ele é lindo Sempre um dos meus looks do dia Tá? E se você não disser Que não é réplica, gente Todo mundo acredita Que é original, né? Claro, gata Faz a fina Faz a rica Tá na foto, querida Pra tombar as inimigas Com o seu So Real Tá bom? Então, adoro esse óculos Então, se você quer comprar óculos Passa lá no Shopping 25 Que você vai achar A variedade de óculos lá Então, amores Esse foi o vídeo, gente De lojas, né? De dicas de lojas Na 25 de março Espero que você tenha gostado Se você gostou Clique em gostei Nesse vídeo Não deixe de compartilhar Me siga no Instagram Arroba Glau do Arte 1 Me siga no Facebook Glau do Arte A gente me adiciona Lá no Facebook Porque enquanto eu Puder tá aceitando vocês Eu vou aceitar Vai chegar uma hora Que eu não vou poder aceitar Então, se você que é esperto Já vai lá Já me adiciona Pra gente conversar Pra vocês me darem dicas Pra gravar vídeo E é isso, gente Não esquece de dar o gostei Por favor, gente Aquele beijo especial Pra todos Até o próximo vídeo Tchau Mua